Salve galera, beleza? 14k, hoje eu vim aqui com o Pedrinho, o irmão dele ali, o Gogo Boy E hoje o Pedrinho ganhou 100 reais aí, ó Censão da mamãe E vai gastar na loja do porcão, já chegamos aqui na loja do porcão Deixa eu virar a câmera Na loja do porcão, ele tá inovando, mudando tudo aqui, olha lá, olha lá Aí você tá arrumando a loja, olha aí galera como é que tá a loja aqui agora, ó Os pipa tudo em cima, ó Negócio do peixinho Já que você tá mudando tudo, depois você passa ali no cabeleireiro ali Já deixa eu pago pra você, você já dá um corte da hora aí, ó Ele quer deixar igual do Wesley Ele quer deixar igual do Wesley Esse cara ainda vem aqui, minha luta Aí galera, tá arrumando tudo aqui, vai ficar bonito aqui a loja do porcão, ó Tá vendo, os pipa vai ficar aqui, ó Diz ele que vai colocar os preços dos pipa ali, ó Pro povo não ficar perguntando, entendeu? Aí vai ter os pipa de bambu um pouquinho mais pra trás E vocês vêm dar uma abaixadinha aqui assim, que você vai ver, ó Tá ficando chique, tem uns de um metro ali Corte e recorte, por aí vai Vamos fazer promoção pra inaugurar a loja de novo Vai fazer promoção de novo? Vou Caramba, vem, você não para, hein Vai inaugurar a loja, bonitinha É, né? Ali, ó, galera, tá vendo ali, ó Ali tem tudo as linhas que ficavam aqui, ó Ficavam aqui na frente aqui Foi tudo pra ali, pro lado Fazer brincadeira com a mão marcada Já comprei até o brinquedinho Quer ver o brinquedinho? Tem aí, tá aí? Dá um pause Aí, 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 galera Aí, olha o que o porcão tá inventando, ó Tem que acertar as três no meio, vai Tem que fazer mais pontos Aí o porcão vai fazer uma tabelinha de pontos Vai fazer uma tabelinha de pontos Vai não, vai pendurar pra mostrar pra mão marcada, velho Vamos pendurar aqui, vai Vai por enquanto ali Aí, galera Só brincadeirinha Aí o cara vem aqui e joga a bolinha lá Se acertar, se fizer 600 pontos, ganha Eu acerto Duvido acertar as três ali? Oxi, de perto 80 200 Mais 150 350 pontos Ganhou um peixinho Tá bom, ó Vê se o pedrebão Vê se o pedrebão Ele vai acertar tudo na parede Tá vendo? Vê se o pedrebão, vai 10 10 10 20 E no outro 10 Olha lá 140 140 140 Ganhou uma fitinha Dá uma bichinha pra ele aí Caramba, porcão É difícil, hein, cara É difícil, hein Acertar três no 200 ali Vai ganhar uma de 12 mil Não é não? É Quero ver o cara acertar três no 200 ali Não acerta Não basta Falando nisso, tem que levar uma dessa aí, viu Para engomar lá Que o cara me pediu É Se não levar crua, leva da torre Mas a brincadeira vai ser legal Vai, vai Depois a gente vai fazer uma tabelinha de ponto aí Fazer umas tabelinhas de ponto Vai lá, Gogo Boy Gogo Boy É, você disse que ia acertar os três no meio É, vamos ver se deu, bichão Vamos ver Vai acertar os três no meio Ó, 190 200 Ganhou uma pipa de 50 centímetros Agora Roberto Caramba Eu jogo gravando aqui Vai, joga lá Vamos lá Ó Olha lá, 190 Agora fiz mais que o Pedro já, viu Olha lá, olha lá Só olha essas dutas Fiz mais que o Pedro Aí, ó Fiz mais que o Pedro, rapaz Sai fora É que tá muito perto, entendeu Eu tava atacando devagar Porque Já vou deixando isso É na loja pra deixar a molecada mais adiçada aí e tal Tá certo, tá certo, tá certo O negócio é esse, galera Os lojistas têm que fazer alguma coisa pra Chamar a molecada pra Chamar a molecada aí, velho Não custa nada dar um peixinho, um pipa É divertido também, velho Isso aí é divertido A molecada vem, pô Vem pra risada Tá risada, mãe Tenta aí, mãe Tenta aí, mãe Porra, mãe Ganhou um peixinho, mãe É, fazer os pais brincar também com a gente Tem que ser assim E você tá dando um geral na loja, então Geral aí, ó Veja Álcool Aguinho E qual que é Por que você decidiu mudar? Tem que mudar, pô Porcão 2023? É, 2024 Melhor, né Tá perto já Ficou uns anos, né Porcão, na loja daquele jeito Eu nunca vi a loja assim, não Ele falou que já era assim Antigamente Sempre faz assim Vai sobrar mais espaço Vai chegar muita mercadoria Se Deus quiser Vai ter que dar mais espaço É, que a série está chegando, Pouco Chegando, nós vamos fazer muita brincadeira com a molecada Não, demorou, demorou Demorou E logo, logo A brincadeira do pipão de um metro e meio lá Entendeu? O que é que é? Do que é o do jefinho? Do jefinho Um metro e meio? Diz o porcão que vai cortar e quem catar ele vai dar alguma coisa aí Não sei o que é que ele vai inventar, não Me aguarde, me aguarde Não, eu quero saber o que é que dá pra comprar com sem conta aqui na sua loja Vai, ajuda aí O Pedrinho quer comprar aí, ó O que é sem pipa? Olha, sem pipa 300 mini-ra, né Tá bom pra brincar? Não sei, não sei o que ele quer, vê O que é que você quer, ó E se ele quiser linha, essas coisas? Ixi, vai ter aqui, ó Nylon Linha pura Aqui enrola linha na lata também, porco? E agora a máquina de carretilha tá lida Depois eu vou trazer ela pra casa Já compramos já, graças a Deus Logo, logo ela já tá funcionando Então ela vai ter que mudar e tudo É E aí, por enquanto, tá limpando Só na limpa Eu tô vendo uma coisa que tá faltando aqui Na sua loja Cadê? O que? Carretilha É isso que é Tá? Boa O que vai comprar mesmo? Ai, logo, logo chega Logo, logo chega É isso aí Logo, logo chega Mas o balcão aqui ficou melhor Aqui, ó É, agora vai ficar Fica até um espacinho Dá pra você colocar até um banquinho aí Pra você sentar aí Uma criançada agora vai ter uma visão melhor Porque tem que dar preferência pros pequenininhos Grandão, a gente chega por cima Tem que dar preferência pros pequenininhos Vai, Perlinho, fala aí o que você quer aí Vê aí, sangue, bom Vê aí Tem murcha, pacote de murcha Tem, tem murcha de 55, 35 pau, 25 filhos Isso Deixa eu ver, deixa eu ver, mostra aqui, Perlinho Pacote de peixinho É, deixa eu ver Chegou as novas, olha cada desenho Olha isso Vira do outro lado É Oxi É novo esse, é outro fornecedor? Nosso amigo Tadeu lá Ele trouxe pra nós Gente boa, gente boa, vai O que mais? Já deu quanto aqui, Porco? Ah, e dá Tem 60 contas, vai Top Tem rabiola, rabiola Pacote rabiola, com pouco Não, a rabiola acabou também Só tem a transparente Essa que tá aqui fora É, aqui, ó E tem a normal também 40 contas a caixa, vai 45, faz 40, faz o redondar 100 Ah, e esses pipão tá com isso aí, ó Mas já deu 100, filho Já deu 100? Não, não, pera Não, não, não Deu 60 não, porco Pera Não, deu 100 mesmo 100? Certinho, pronto, Lian E esse aqui dele é um pipão? É Tá bom pra caramba Pronto, é o brinde Ele quer levar um de brinde, ó Viu? Dá um pipão pra ele de brinde, tá, percão? Gastou 100zão, gastou 100zão Não, ele gastou 100zão na loja Minha cera está garantida aqui, ó Ah, para Isso aí não dá uma semana Dá não, dá não, dá não Cupinho, tá pior que o Wesley De pipa Ataque é cortador Pesinho tomar mais relo pra fio do que... É Mentira Do que a internet Ó, cheguei de serviço Mal cheguei de serviço já tomou relo pro GTA Aí eu tive que erguer pra se vingar Vai levar quatro pipão de 60zão Isso aí, ó De brinde? Ó De brinde mesmo? Sério mesmo? Nós e jacaré Então já paguei ele já e empurrando Toma aí, porco Valeu Vamos lá, vamos lá Papuf que já era, senhor Já era Só ir embora agora É isso aí, galera Aí, ó Pedrinho bagaçou Sem conta Rabiola Tipa demais Pelo menos agora tem rabiola, né Rabiola pra tudo Quantos metros de rabiola vem aí, porco? Vem 500, né É rabiola, hein É isso aí, galera O que deu pra o Pedrinho comprar aí Com os 50 contos Levanta aí, Pedrinho Levanta aí Aí, ó Logo, logo Espera Fechou, é nóis Tamo junto aí, galera Já sabe Se quiser vir comprar aqui É Rua Domingos de Souza 156 Vila Marquesa Ribeirão Pires Pode encostar aqui Porque o porcão tá sempre aberto 24 horas 24 horas 24 horas não, né Porco Que hora que você abre a loja, porcão? Eu abro 8 horas Mas se me chamar 7 horas Eu atendo Tá E que hora que você fecha a loja? 5 e meia Ou 6 horas Tá E se o cara chegar aqui 1 a 6 e meia Você atende também? Só me chamar Eu atendo Beleza, então É nóis Tamo junto, porco Obrigado, hein Isso aí Oh, meu Deus